E aí galera, sou o Ted69 tamanho no Red ShotGames trazendo mais um vídeo incrível pra vocês Agora aí é um vídeo tutorial com dicas para se dar bem no golaço Esse jogo incrível do Facebook, eu ensinei como é que funciona o jogo e agora vou dar dicas Bom, vou mostrar aí que eu esqueci de mostrar no último vídeo, que é como você vender seus jogadores Você vai lá em jogadores, gerenciar qualquer jogador, você clica em gerenciar Desculpa esse demorar um pouquinho E vai lá embaixo, onde está dizendo vender jogador Aqui ó, vender jogador E vender, ali, setinha Não, eu não vou vender porque eu não quero Porque é meu goleiro, principal, 19 anos, né, comprei ele barato Bom, vou dar dicas aí, agora dicas de escalação Essa história de que escalação tal ganha jogo Tanto zagueiro ganha jogo, isso e aquilo Mentira Não tem uma escalação que ganhe totalmente os jogos O que você tem que ver é como é que está o seu time Que nem, se você tiver um atacante muito bom e o resto do time for médio Você bota mais zagueiros e deixa o atacante sozinho lá na frente Já se você que nem eu tiver muitos zagueiros, faz que nem eu fiz, ó Ergue os laterais lá em cima para apoiar o atacante e deixa o atacante sozinho Tô aí com 4 zagueiros, ó, meus zagueiros são tudo médios, né Um só que é, esse aí que é melhorzinho Então o que eu fiz, botei todos eles lá atrás Botei os laterais ao máximo que podia lá na frente Para eles apoiarem os atacantes, né Daí botei um time bom e que tem um ataque ótimo Porque tem o apoio dos dois laterais Que eu tenho bons laterais Bom, daí se você não tiver tantos zagueiros Você recusa os laterais até embaixo, né E daí bota mais atacantes Isso aí vai depender do time para time Se você tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários Como é que, como é que você acha que eu tenho que escalar o seu time E eu respondo aí nos comentários Qualquer dúvidas aí Bom, aí ó, tipo de marcação forte Tipo de passe misto Para eles não dar só passe curto nem só balão Jogar para os laterais eu boto que sim Porque eu tenho dois bons laterais Daí, a linha de impedimento eu coloco que sim Né, postura em campo O sensível, o time para mim tem que ir para ataque Tem que ir para ganhar E tipo de marcação por pressão Sim, que daí o time vai marcar por pressão Daí você bota salvar a escalação Tá pronto, né Eu não vou colocar porque eu já estou com a mesma escalação que antes Bom, agora o principal Para você se dar bem Leilão Você saber comprar jogador Só compre jogador que você for usar mesmo Não compre porque você achou um jogador barato E vamos comprar Não, não compra Guarda o dinheiro e compra os outros jogadores A partir aí de 4 milhões Você pode comprar jogadores bons O que você precisa para comprar um jogador bom? Bom, vamos explicar a primeira potência Potência do jogador é a potência, né O quanto o cara Isso aí não inflói Não inflói É bom, né Não influencia Né No No quanto ele joga Né Só é a potência mesmo O quanto o cara corre e tal Então Botar a potência baixa Vai tirar Vai tirar Os jogadores muito baratos Sabe Potência é uma coisa que aumenta muito o preço Então o que você faz Compre jogador de 1 2 3 Estrelas de potência Vai até 5 E você vai conseguir jogadores Habilidosos Bem mais baratos Vou mostrar para vocês aí Potência 1 Fazer a pesquisa Né Faz a pesquisa do jogador Vocês vão ver aí Como tem jogador muito barato Com a potência baixa E eles jogam a mesma coisa Né Isso não influencia Como eu falei Bom Vou mostrar aí para o lado Vamos ir passando 3 Aqui ó Passei Vamos voltar aqui Ó Ó esse zagueiro 32 anos 1 estrela de potência E olha as habilidades dele 70 Tudo 70 Ó Valor 2 milhões e 400 Cara Ó 1 estrela só Tá bom Agora eu vou botar em 5 estrelas Para mostrar para vocês Como é que é essa diferença Ó Jogador de 32 anos Zagueiro hein 2 milhões e 400 Tudo 70 Por aí as habilidades dele Tá Vou mostrar para vocês Ó Aí são 5 estrelas Ó 31 anos Zagueiro 14 milhões Tá Que é um pouquinho melhor Mas É ó 10 milhões 13 milhões 13 milhões em um zagueiro Olha aqui ó Lateral 32 anos 5 estrelas 8 milhões Bom Um bom jogador Se ele ganha esse lateral aí ó 20 51 4 milhões Só porque é um pouquinho mais novo E claro Tem mais potência Isso que eu falei Então A idade é outra coisa que influencia bastante Jogadores jogam até 36 37 anos E se aposentam né Então Você tem que estar ligado aí Para não comprar jogadores Muito velhos E também Não gastar dinheiro em vão Comprando jogador Muito novos E vocês Não vão ficar com ele Por muito tempo Tá E é isso aí Quem tá gostando Vai tá lá no nosso Canal Do Youtube Redshot Games E na nossa Fanpage do Facebook Mostrar aí pra vocês Como é que eu tô Na Na liga Na liga Ó Eu tô em primeiro lugar ainda Artilheiro Melhor ataque Melhor defesa E Isso aí né Primeiro lugar aí Quando eu tiver perto de ganhar Esse título aí Eu mostro pra vocês Como é que eu tô Bom É isso aí galera Que não tá falando Entra na nossa Fanpage do Facebook E na nossa E no nosso canal Do Youtube Se inscreve lá Dá um joinha No vídeo E favoriza Se você quiser aí Advulgar Bom É isso aí Valeu galera Até a próxima Eu sou Ted69 Tamanho Redshot Games Valeu